João Mineiro e Marciano é uma dupla de músicos brasileiros do estilo sertanejo. Fizeram sucesso nos anos 80, tendo um programa na TV, mas separaram em 1993. A dupla sertaneja João Mineiro e Marciano teve início após João Mineiro desfazer uma parceria humorística que já durava oito anos, tendo a sorte de encontrar José Marciano, que planejava formar uma dupla sertaneja voltada para a música romântica. O primeiro álbum, da então dupla recém-formada, foi em 1973, o qual obteve sucesso com a música Filho de Jesus e Chuvisco da Madrugada. Logo outras músicas se tornaram sucesso, mesmo com um intervalo de sete anos sem lançar discos, pois o segundo disco, intitulado Esta Noite como Lembrança, saiu apenas em 1980. Devido ao sucesso, e também ao fato de que a música sertaneja era muito tocada no Brasil, João Mineiro e Marciano chegaram a apresentar um programa musical no SBT nos anos 80, nas manhãs de domingo, que levava o nome da dupla. Apesar da carreira bem sucedida até aquele momento, e fazendo turnê nos Estados Unidos em 1990, gravando o disco em espanhol em 1991, e lançando o disco, Dois Apaixonados, a dupla se desfez em 1993, fazendo desse disco o último da carreira dos dois juntos.